com a verdade, com análise de qualidade. Então, seguindo o que disse o presidente Biden, nós estamos tratando de um momento, inclusive ontem fizemos uma live, falando da questão da cidade-chave de Severo Donetsk, cuja queda foi confirmada pelo próprio Ministério da Defesa da Ucrânia, que chama de completa ocupação russa o quadro atual. Isso nos referindo ainda à live que fizemos ontem, no sábado. É uma região que fica no leste de Lugansk, que está praticamente inteira sob o controle, a administração e o domínio russos, e as forças ucranianas parecem ter recuado para a cidade de Lysyshansk, que está sofrendo crescentes ataques, basicamente de artilharia. Alguns foguetes também de lançadores múltiplos, mas o que eu vejo majoritariamente são ataques de artilharia. No domingo, o chefe da administração militar da região de Donetsk, pelo lado ucraniano, disse que as forças russas estariam reunindo tropas e equipamentos para novos ataques na região. Na região de Donetsk, ainda a gente tem, eu estava vendo o mapa agora há pouco, uma questão aí de um controle aproximadamente 50-50, se nós nos reportarmos às fronteiras do oblácio de Donetsk. Agora estamos testemunhando o acúmulo de mão de obra, veículos blindados pesados e artilharia na direção de Slovyansk, disse Kirilenko na televisão ucraniana. Os russos estão utilizando táticas conhecidas, tentando se aproximar de nossas linhas de defesa, para disparar artilharia contra os núcleos das posições de nossas tropas. A artilharia russa já está chegando a certas partes de Slovyansk. Essa é outra confirmação de que as pessoas devem evacuar imediatamente. Ou seja, no Dombás os russos vão, conforme estamos adiantando, em inúmeras lives, avançando direto e reto, gente. Direto e reto. Aí não adianta ficar bravo com a gente, porque a gente está retratando um fato. Então, se o sujeito entra e fica chateado porque nós estamos retratando um fato, tenta partir para o adiomne, lamento. Lamento profundamente. Mas nós teremos que continuar reportando o que está acontecendo. Estabelei a assistir ontem a promessa sobre o genocídio armênio. Filme incrível e muito esclarecedor. Muito obrigado, Pedro. Meu abraço a você pela lembrança do genocídio armênio, que não pode ser esquecido, e que todo ano, no dia 24 de abril, é relembrado este 24 de abril, que em 1915 é a data que marcou, pelo menos para níveis históricos, o extermínio de uma população de quase 2 milhões de armênios que viviam no Império Turco Otomano. E é uma situação que até hoje é, de alguma forma, negada pela Turquia, com versões que são bastante distorcidas a respeito da realidade. Falo isso porque tive parentes, bisavós, avós até, como crianças, alguns deles testemunharam todos esses eventos, eu tive um bisavô pelo lado do meu avô. Até foi assassinado nesse genocídio de maneira absolutamente brutal. Em outro momento eu já comentei algumas coisas, mas eu quero dizer para você o seguinte, que em algum momento a gente vai tratar disso de uma maneira mais detalhada para aqueles que ainda não ouviram. Mas vamos voltar aí para o Dombás. Ao longo da ofensiva no leste, as forças russas usaram intenso bombardeio de artilharia e foguetes antes de tentar conquistar terreno. Eles estão avançando em áreas de Donetsk de três direções. Kirilenko disse que houve um ataque com mísseis e foguetes em Kurakov, uma cidade na linha de frente do sul de Donetsk, que tem sido alvo de ataques russos há mais de dois meses. É importante frisar, pessoal, que esses ataques, segundo os ucranianos, muito provavelmente não têm condição de serem respondidos à altura, porque os ucranianos dizem que tem 1 para 40 de defasagem em relação à questão de munição e perdem de 1 para 20 no que diz respeito à quantidade de artilharia disponível. São revelações dos próprios ucranianos. Não sou eu que estou criando. Declarações dos ucranianos. Então, aqueles que estão descontentes com isso, reitero, na última live que nós fizemos, foram dezenas de comentários, me pareciam até coordenados, criticando o fato de estarmos retratando fatos. Fatos são fatos. Eu não torço para um lado ou para o outro, mas tenho que reportar fatos, gente. É meu compromisso, primeiro com a minha consciência e depois com todos vocês, por uma questão de respeito. É fundamental que isso seja compreendido. À medida em que as forças russas intensificam sua ofensiva no leste da Ucrânia, a cidade de Kharkiv e áreas vizinhas estão novamente sob crescente fogo de artilharia. Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia e fica no leste do Dnieper, a 40 quilômetros da fronteira com a Rússia. Eu estimo que, em algum momento, dadas as circunstâncias no terreno, que os russos possam tentar uma abordagem em relação a Kharkiv. Entendo, entendo que, em algum momento, isso possa acontecer. E isso, efetivamente, pode, inclusive, ter sido um dos objetos de uma possível reunião que teria acontecido na noite de ontem no Kremlin, com a presença de Shogu, com a presença de Patrushev, com a presença de Grasimov e do próprio presidente Vladimir Putin. Pois bem, pessoal, o próprio Shogu esteve hoje na Ucrânia. Tem a imagem dele chegando de helicóptero a algum ponto do território ucraniano? Está no nosso canal do Telegram, cujo link está na descrição do vídeo e está movimentadíssimo. Movimentadíssimo. Esse vídeo foi divulgado pela agência Rianovost e mostra o Shogu desembarcando do helicóptero em um local que eles não revelam, naturalmente, por questões de segurança, encontrando oficiais dentro do que parece ser um centro de comando. E, na realidade, o próprio canal do Ministério da Defesa Russo no Telegram disse que o Shogu ouviu relatórios daqueles comandantes sobre a situação atual no terreno, sobre as necessidades e os problemas encontrados pelas forças russas nas principais áreas operacionais, principalmente na região do Dombás, e em relação a eventuais novos planos para as operações que estão acontecendo dentro da Ucrânia. O Shogu, que também foi visto conferindo medalhas a vários soldados, mostrou a Rianovost, imagens do Shogu, entregando ali diplomas, medalhas, em cerimônias ali, onde estavam congregados vários oficiais russos. Vários oficiais russos foram objetos nesse domingo de homenagens por parte do ministro da Defesa russo, Sergei Shogu. O Shogu entregou as chamadas medalhas douradas do herói da Federação Russa e a Ordem da Coragem. Isso estava exposto no Telegram do Ministério da Defesa russo. Não está claro, naturalmente, quais foram os locais visitados, uma vez que é uma questão de segurança que a gente compreende perfeitamente.